Olá pessoal, esse vídeo foi pedido pelo Indiano Crítico. O indiano foi quem pela primeira vez fez um pedido de vídeo ao canal e esse pedido e desse pedido acabou sendo originado, acabou sendo feito o vídeo sobre os papas africanos. Sim, nós já tivemos papas africanos. Quem quiser conferir, pode ver o vídeo do canal. Bom, sempre lembrando que para se pedir vídeo, a pessoa pode fazê-lo tanto nos comentários do YouTube, aqui do YouTube, quanto no Instagram. Bom, Clemente VIII exerceu seu pontificado numa época complicada, tendo ele desempenhado um papel importante para a Igreja Católica. A sua gestão, entretanto, não está imune a críticas. Ele foi um papa extremamente duro, tendo cometido injustiças terríveis, como a que redundou na execução da nobre Beatrice Sainz. Outro que sofreu nas mãos do papa foi Giordano e Bruno, de cujo julgamento o pontífice fez questão de participar pessoalmente. Nesse vídeo, vamos entender um pouco da vida e morte do polêmico papa Clemente VIII. Hipólito Aldobrandini nasceu em Fano, Itália, em 24 de fevereiro de 1536. Iniciou a sua vida como advogado canônico, tendo se destacado na profissão. Apenas aos 45 anos é quem ingressou na carreira eclesiástica. Em 30 de dezembro de 1591, falece o papa Inocêncio IX. Iniciou-se o conclave que durou aproximadamente um mês para a LG Hipólito, que escolheu o nome de Clemente VIII. O papado de Clemente VIII ocorreu numa época de grandes desafios, principalmente em face da reforma protestante, de que resultou uma divisão significativa na cristandade ocidental. Clemente teve que saber como agir diante do crescimento dos seguidores de Martinho Lutero. Ele teve que lidar com as consequências desse cisma e buscar maneiras de reunificar a igreja e de fortalecer a sua posição. Clemente VIII procurou reafirmar a autoridade da igreja. Preocupou-se também com a cultura, tendo apoio de artistas como Caravaggio e Anibele Carati. O cisma causado por Lutero muito preocupava o papa. Ele apoiou o movimento católico que visava reafirmar a sua doutrina, disciplina e moralidade, chamado Contra-Reforma. Visava ela conter o crescimento do protestantismo. Preocupado com os movimentos hereges, ele fortaleceu a Inquisição. Em 1595, iniciou uma aliança de potências cristãs para a guerra contra o Império Otomano, conhecida como Guerra Longa. Nesse contexto de combate ao que entendia ser heresia, o papa foi extremamente duro. Um exemplo foi a condenação de Giordani Bruno, filósofo, matemático, teólogo e religioso italiano, que defendia ideias consideradas contrárias aos dogmas da igreja católica, como a teoria heliocêntrica. Bruno foi queimado vivo em uma praça em Roma, no dia 17 de fevereiro de 1600. A bem da verdade, Clemente VIII, ele foi muito duro nos seus julgamentos, chegando a injustiças absurdas, como foi o caso da Beatriz Sense. A moça era uma jovem romana que sofria abusos terríveis por parte do seu pai, o conde Francesco Sense. Ela denunciou várias vezes, mas nada, nada era feito por se tratar o seu pai de um nobre poderoso. Ele chegou, na verdade, o seu pai a ser denunciado por incesto, mas, pasme, foi absolvido. Sem proteção do Estado, a moça acabou assassinando o pai. Resultado, foi condenado à morte e decapitado em 1599, mesmo existindo inúmeros pedidos de clemência. Clemente não foi Clemente. Desculpem o trocadilho. Clemente praticou, de certa forma, o antissemitismo ao perseguir os judeus. Em 1592, proibiu a comunidade judaica de vender os seus produtos e manteve a vedação, vinda de Pio V, dos judeus viverem nos estados papais, fora das cidades de Roma, Ancona e Avignon, o que causou o despejo de inúmeras famílias. Há um fato interessante do pontificado de Clemente VIII. Trata-se da questão do café. Ele foi o responsável pelo início do consumo do café no mundo cristão. Isso porque o café era considerado uma bebida do diabo por ser consumida pelos muçulmanos e hereges. Clemente provou a bebida e adorou e teria dito que era agradável demais para ser uma obra do maligno. Para alguns historiadores, entretanto, a frase dita pelo Papa seria a seguinte A bebida de Satanás é tão deliciosa que seria uma pena deixar que os infiéis tivessem uso exclusivo dela. Assim, o café se popularizou na Europa. Clemente morreu em 10 de fevereiro de 1605, aos 69 anos, após comer um cogumelo venenoso chamado Amanita phaloides. Esse tipo de cogumelo é muito tóxico e pode causar insuficiência hepática, renal e cerebral. Não se sabe se o Papa comeu o cogumelo por algum engano ou se foi assassinado. Isso porque ele fez muitos inimigos no seu pontificado. Sem dúvida alguma, não se pode avaliar o pontificado de Clemente na base do tudo ou nada. Ele teve os seus méritos, teve méritos nas ações diplomáticas e na defesa das artes, mas também pecou nos julgamentos que levaram pessoas à morte, como foi o caso da Beatriz. Ela foi, Beatriz, sem dúvida alguma, mais uma vítima do que uma criminosa. É isso aí, pessoal. Valeu!